Pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece. E esse é mais um vídeo aqui no canal. Vixe-se assim, por que essa imanta no corpo? As mulheres dizem que homem tem que estar arrumado pra namorar. Mas isso é da tua mãe, ou não? Sim, minha mãe é mulher e me diz que tem que estar arrumado. Se calhar, com a roupa dela. Essa mulher vai gostar pra você vestir roupa de mulher. Se você fosse mulher, não aceitaria? Não. Olha só, pessoal. Eu tô aqui nesse vídeo, meu triste. Isso porque eu não namoro. E infelizmente, eu já fiz de tudo pra tentar namorar. Eu já fiz de tudo pra tentar encontrar o amor da minha vida. Eu já fiz de tudo, mas de tudo mesmo. Fui buscar fetiço e não resultou. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver como conquistar uma mulher. Olha só, hoje vamos ver como conquistar uma mulher, né? Vamos ver. Eu tô há bastante tempo sozinho. Até já postei um vídeo a desabafar sobre poeta. Não dá! Hoje eu vou saber como eu realmente devo conquistar uma mulher. Porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou pesquisar e tentar me ajudar. Porque eu tô sozinho nessa e eu preciso de uma ajuda. Vai pesquisar já é manual do homem. Tá aí, manual do homem. Preciso pesquisar manual do homem, né? Eu não sei porquê. Olha, eu tenho uma pasta do manual do homem. Eu até vou te mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui pra você. É estranho, né? Ele é que ele fala muito. Nunca mostra na prática. Ele... Oi, manual do homem é gay. Eu descobri. Não ri. Olha só, eu tenho uma pasta aqui no meu computador. E na pasta tem... Buen de vídeo de como conquistar. Olha só, olha só. Buen de vídeo, mano. Olha só, buen de vídeo e eu não consegui conquistar ninguém até agora. Por isso, hoje eu vou ver realmente como é que eu devo conquistar. E tá aqui o título. Como conquistar uma mulher, dicas simples. Em namorada, às vezes, aqui no YouTube, nós sempre encontramos vídeos de conquistas do Brasil. Do Brasil. Eu agora tô a explorar muito o mercado daqui de Angola pra, tipo, mostrar pra vocês, meus seguidores brasileiros, que aqui também tem pessoas a fazerem o mesmo conteúdo que vocês. Mas primeiro eu vou ver o conteúdo do Cauê. Primeiro aqui eu vou estar falando das coisas que você não deve fazer. Não seja aquele cara chato. Foi a primeira dica que eu já... Não, é a dica que você não pode fazer. Mas eu já sou chato, porra. Pela primeira vez. Evite falar de política, de religião, futebol. Oi, 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 oi. Falou futebol. Falou futebol. Não, não, não. Futebol não. Futebol não. Futebol não. Ontem eu falei religião com alguém, então elas estavam e falei, ah, tá bom. Ah, não queria querer. Falei, eu percebi, motherfucker. Vamos deixar aqui a nada, tô feliz. Mulher gosta de conversas leves, sobremesas, chocolates, viagem. Tudo que não temos, tudo que não temos. Programas de televisão, esse tipo de coisa que a mulher gosta de conversar. Sobre comida, coisas leves, nada de trabalho, ou religião, ou assuntos pesados. A mulher já passa pelo aquele... Eu tô desesperado, eu quero já, tipo, assistir hoje e amanhã, falar tudo que eu vi e tô namorado. Outra dica aqui é jamais esqueça de passar um bom perfume. As mulheres adoram perfume, adoram homem cheiroso. E não esqueça de escovar o dente, usar um enxaguante bucal pra dar aquele hálito top. Mulheres adoram homens que se cuidam e são cheirosos. Outra dica também, muito importante, é pra você ter um estilo próprio. Não tente copiar aquela pessoa... O copio vê o quê, Chris Brown. Chris Brown, nem mais. Tem que deixar. Essa dica do qual é? Isso talvez seja, tipo, com mulheres brasileiras, né? O título é sobre mulheres angolanas, então, vamos ver. Vamos ver como conquistar uma mulher angolana, né? Isso talvez só resulte com mulher brasileira. É uma dica passar já pros brasileiros quando virem. É pra passar, porque aqui tem vários vídeos. Eu encontrei vários vídeos, tipo esse aqui do Emanuel. Como conquistar uma angolana na Thambi? Em cinco minutos? Cinco minutos, mas o vídeo é de três minutos. Metela cerveja. Metela cerveja, mas o vídeo é de três minutos. Vamos ensinar maneiras de como conquistar uma mulher angolana. É isso que eu quero, porra. Pode não ser tua amiga, você pode não lhe conhecer, lhe manda só uma mensagem. Boa tarde, porra, é muito linda. Manda o IBAM. Eu tenho que anotar o que ele disse. Eu tenho que anotar, meu Deus. Ele disse pra mandar, oi. Boa tarde, linda. Manda o IBAM. Segunda tada. Vai à procura dela com o carro do teu amigo, do teu pai. As dicas que ele tá a dar, são dicas desnecessárias da minha opinião. Essa é a segunda dica. Meus amigos não têm carro. Como é que eu vou conseguir carro dos meus amigos, mas eu não tenho carro? Não, não. Emanuel, desculpa-me lá, mas se não dá, você tem carro? Não. Porra, Emanuel. Ele fala, oi, fixe. Tenta puxar uma conversa, mas ela, tipo, te responde friamento. Vocês sabem que, tipo, mulher tem sempre aquela de ignorante, dá uma sempre de ignorante, uma que não sabe do assunto, mas se você ir bem profundamente, você consegue. Ela tá me animar. Vou lhe mandar mensagem, se você não me responder no Facebook, vai ver o que vai acontecer. Pra conquistar uma mulher, você tem que ter em conta um fator muito importante. Você tem que ter a atitude. Parra. São 20x de vídeo, falta de tudo. Não, você tem, não sou pra você tem, certo? Eu tenho. É como você me conquistou, falta de tudo. Esse fator é mesmo importantíssimo. A atitude mesmo é mãe, é chave. E depois você também tem que ter um outro fator também importante. Tem que ter a postura correta. Ei, meu Deus, eu que sou assim. Eu não assim. Eu também. Pô, um docinho. Isso é... A postura que ela tá se referindo, qual, meu Deus? Como conquistar? Você tem que, tipo, ir à dessa vez, chegar, não pode estar toda hora a falar, falar, falar dos assuntos que aborrecem, que depois, quando você falar muito e de um assunto não fica, não seja muito específico do que... Tipo, calma, nós vamos mesmo logo no ponto de falar, ele tá muito apressado. Agora, tem que desabafar, quem vai... Tem que desabafar aqui, você... Ô, burro. Tem que ter mais temas que, tipo, ela também pode participar. Porque a mulher por natureza é tímida. A mulher por natureza, tipo, tem aquela... Ela falou assuntos interessantes, eu tava conversando sobre o Naruto. Oi, me bloqueou! Me bloqueou! É, como é que o Naruto bloqueou? Naruto, me bloqueou! Isso aqui é muito mesmo, mas muito importante. Às vezes, nós não ligar aquilo que as pessoas dizem sobre aquela pessoa que nós estamos interessados. Porque há muito disso, tipo, eu tô interessado no fulano e vejo as histórias porque ele faz isso. Saiu no telejornal. O Leo é um assassino. Ela não quer... Não quer saber. Só quer ir. Eu quero ouro. Só quero o homem. Ele é assado porque ele é cozido, porque ele cozinha com uns... Com sei lá o que... Esquece. Você tem que ser... Tipo, e ela tem que meter a tua regra, a tua linha. É sério, eu vou lhe mandar mensagem no Facebook agora. Tá onde o Facebook dela? Ô, não tá aqui. Se tivesse, eu devia lhe mandar mensagem pra realmente ver se é assado ou cozido, né? Sou apaixonado na beleza da mulher angolana. Sou brasileiro e as mulheres angolanas são muito lindas. Quero uma mulher angolana pra mim. Quero uma negra pra morar aqui no Brasil comigo. Ai! Tá bom, vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar um contetório, pá! Não, ela tá dando algumas dicas boas, pá! Você tá interessado e se calhar tu tá mesmo, eu acho que ela também tá interessada. Sempre tu dás o primeiro passo. Não espera que ela, tipo, vem e dê o primeiro passo, porque nós mulheres somos assim. Se tu não vês dar o primeiro passo, olha, esquece. Se o homem não desse primeiro passo, eu não sei se existiria mesmo casais, tá vendo? É verdade. Mulher não dá? Não, isso é errado o que ela tá falando, sabe? Mulher também tem que dar. Mas isso é errado o que ela tá falando, sabe? Porque, tipo, ela tá falando em dar o primeiro passo. E agora quem não tem pé? Nós também não vamos, então. Tu sempre tens que dar o primeiro passo, tá vendo? Dá o primeiro passo com conversas boas, com conversas suaves, com conversas que não fazem a borraceira e nem cansam a pessoa de ouvir. Mas quais são essas conversas? Tem muita coisa de conversa, rapaz. Eu quero saber. Comunicação social. Eu quero saber. Porque eu não tenho mais conversa com ela. Eu lhe pergunto. Já comeste? Já comeste? Como é que foi teu dia? O pão que você comeu foi cor e que? Eu pergunto. Teste manteiga? Teste manteiga? Teste biquini cor e que? Um bom gestinho, uma florzinha, um chocolatezito. Só pra, tipo, dar aquele ar mais chique, tá vendo? Mais soft. Tem chique, vai em Dubai. Lá em Dubai tem uns... Tem uns... Tem uns negócios chiques. Lá em Dubai. Tem vários vídeos, afinal. Tem vários vídeos de como conquistar. Até agora já não tô a saber mais como conquistar. Tão a me dar todas as dicas. E nas dicas que tão a me dar, eu realmente não sei nenhuma. E vamos ver aqui. Como conquistar uma mulher angolana? Tens que ter isso. O que? Na tabi tem que ter isso. Eu não tô a ver nada. O que? Tem que ter que? Meu perfume. Perfume? Eu não tô a brincar nesse vídeo. Eu quero alguém na vida. Meque, meque, povo. De Angola, Brasil, Portugal e do mundo em geral. Yeah! Eu amo niga, man. Yeah, niga. Esse vídeo é do ano passado. É agora que eu vou namorar. É agora. Hoje eu faço o segundo vídeo para o canal. E, repa, vamos lá, vamos lá, vamos. É agora, é agora, caralho, é agora. Vamos, porra. É agora que eu vou namorar. Hoje eu vou falar sobre quatro maneiras. Meu, tá tipo em referência. Eu falei, tá aqui. As raparigas, as meninas, não sou angolana, mas de fora também, gostam de homens que têm papo. Eu não sou galinha. Tem que ter papo. Ou... Vem de lá papo no Sérgio. Vamos lá? Vem de papo no Sérgio. É para enfiar não ter um papo. E aí, entenderam? Então, essa é a primeira dica. Ter papo. Ser bom de conversa. As meninas gostam. As angolanas adoram. A segunda dica é ser engraçado. Ui, não estamos aí. Não, você é eu, não. Eu não sou engraçado. Eu sou engraçado, até agora ninguém me quer. A pessoa que eu quero não me quer. Você quer a Beyoncé? Yeah. Três passos para conquistar uma mulher angolana. É angola. É isso que eu quero, simplicidade. Se eu seguir esses três... Oi, tem outro minuto. Se vamos seguir esses três passos. Acabou. Estamos a namorar. Eu não estou a namorar contigo. Ah, é? Você está assim? Ou está a seguir essa dica para namorar contigo? Então, é desnecessário? É desnecessário. Olá, pessoal. Eu como, viste como. Ele é como, viste como. Olá, olá. Eu não posso... Eu não posso rir mais. Então, pessoal. O tema de hoje vai ser um tema bem simples. Vai ser os três passos para... É tema simples, cara. É esse tema que eu quero simples. Não está vendo a Monalisa aí atrás? Isso. Salve. É o que acontece. Você, se você anda, dá uma caminhada. E quando você vê aquela garota, você se chama a Eda. Chama, é. Ela se barra no princípio, mas depois dá o seu número. Ou não, dá o número zero. Não, não dá o seu número. E depois não dá o número zero. Não, eles têm cara de quem realmente está a falar e... Resultou para eles. Vai dar um dia. Vai dar alguma coisa. Iai, 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 iai. Você diga, é pau. Você conversa normalmente, troca o nome do Facebook. Só que depois de algum... Um dia no máximo. Um dia que se inscreve. Ela te pede saldo. Não, tipo... Tipo, vocês vão conversar no máximo é um dia para ela te pedir saldo. Ou seja, você já... Só de ela te ver no primeiro dia e você lhe pedir o Facebook já te faz uma vantagem. Acho que o saldo é a prova. Isso, acho que o saldo é a prova do interesse. Meu, dois minutos a falar sobre o saldo. Esse tipo lhes pediram muito saldo. E estão aqui a desabafar no vídeo. Eu nem coloco saldo, eu vou enviar para quê? O saldo é um dos principais pilares para a geração ser estável. Lífero. Agora, o segundo ponto é... Saída de comida. E aí, pá. Antes de terminar, sigam o leão na rede social, já. Vão lá lhe seguir. Não precisa falar mais nada. Só para falar, esse foi um bom vídeo. Foi um bom vídeo. Eu gostei de gravar. Estou gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu quero uma anotação para o Brasil. Eu quero uma anotação para Angola, para Portugal, para o nosso amigo. Para toda a família e príncipe. Até amanhã e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho